E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área Capitão Caverna novamente, trazendo um vídeo super insano e muito top! É, para vocês que querem faturar, fazer grana, duplicar carros galera, então neste vídeo vou mostrar mais um glitch de duplicar qualquer veículo que entre aqui dentro do centro de operações móvel. E além do mais, rápido e muito fácil! Tá galera, siga o tutorial comigo, para quem não sabe, 100% funcionando, continua aí este glitch funcionando. Para isso, a gente vai precisar da Arena Wars, exatamente! Precisa ter, no mínimo, duas garagens aqui da Arena Wars ou então lá da boate, tá? Dá para fazer este glitch tanto na Arena, aqui na oficina e a B1, o subsolo 1, ou então lá na boate, na garagem B2, B3 ou B4 também vai dar certo. Aqui dentro a gente precisa ter carros gratuitos ou qualquer carro, tá? E em uma delas, o carro que a gente vai estar duplicando, beleza? Então galera, isso para quem não sabe, tá? Também a gente vai precisar do centro de operações móvel e no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. E aqui dentro, eu vou deixar um veículo diferenciado de todos que eu tenho, mais especificamente, uma moto. Por isso que eu comprei lá na Souto de San Andreas, essa moto Sanches, tá? Que já armazenei ela aqui dentro do meu centro de operações móvel. É o lugar onde ela tem que ficar, beleza? O que a gente vai fazer agora, galera? Vamos estar saindo lá para fora, tá? Com a moto, porque nesse glitch é simples e rápido. Então, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito aqui no canal Capitão Caverna e já mete o dedo lá para acionar o sino, é, para vocês receberem todas as notificações do YouTube. Galera, esse glitch, é, a gente precisa da ajuda de um amigo aí, tá bom? E o meu parceiro Rafa, mais uma vez, vai estar me apoiando nesse glitch que é muito simples e fácil. Dá para vocês revezarem com o próprio amigo aí, fazendo um carro atrás do outro. Primeira coisa, a gente tem que estar registrado como chefe do motoclube, né, presidente, o glitch inteiro. O que eu vou fazer agora, ó, vou devolver a moto lá para o centro de operações móvel. Feito isso, agora eu mostro a parte muito simples do meu parceiro Rafa, ou seja, do amigo, tá bom? Essa é a parte inicial que o amigo vai ter que fazer aí. Ele vai abrir o telefone, seta para a esquerda, vai vir jogar serviço rápido, vem em atividades, e coloca para jogar aí qualquer serviço desse aqui, ó. Por exemplo, queda de braço, e coloca para jogar com amigos na sessão. Assim que começar a preencher o lobby, ele vai me avisar, tá galera? Então, a partir de agora, o Rafa, se ele quiser, ele já pode subir aí para o lobby, tá, do serviço aí. Ou melhor, lobby não, né, para jogar o serviço rápido, tá bom? E aí, a gente vai entrar aqui na nossa Arena Wars. Então, vem comigo e siga o tutorial, porque continua funcionando esse glitch, ó. Vou clicar aqui para entrar na minha garagem B1, né, subsolo 1 aqui, ó. Vou clicar no subsolo 1 para a gente estar entrando bem aqui. Já vou deixar preparado para dar joy no Rafa pela party, tá galera? Então, é muito simples. Presta atenção que vai chegar ali, ó, a opção ali, que já está preenchendo o lobby. Eu vou ficar em cima aqui, ó, vou colocar o cursor em cima do andar da B2, ou melhor, da oficina, tá? Assim que eu clicar para entrar, galera, ó, rapidamente, eu vou clicar botão PS duas vezes, vou lá na party e vou dar joy no amigo aí, no caso aqui, o meu parceiro Rafa, ó. Fui lá, entrei para jogar na sessão dele, tá galera? Vou confirmar o primeiro alerta e no segundo alerta, eu vou permanecer aqui por 5 a 6 segundos. Passou os 5, 6 segundos, eu confirmo esse alerta também. Ok? E aí, a gente vai dar essa bugada, tá? Às vezes dá essa bugada, às vezes não. Ok? E aí, vai dar essa tela preta e a gente já aparece aqui na garagem da oficina, bugado, sem o mapa. Beleza? Então, galera, agora a gente pode entrar aqui dentro de qualquer veículo que está aqui dentro da nossa garagem. Beleza? Eu vou pegar esse empaller. A gente não vai perder, ok? Vamos estar acelerando e indo lá para fora. O amigo Rafa já pode sair lá do serviço, tá? E aí, ele vai entrar aqui junto comigo dentro do veículo. Vou mostrar mais uma vez aqui a segunda parte do amigo. Assim que o Rafa entrar dentro do veículo, ele vai abrir o menu de interação, vai cometer suicídio e rapidamente ele vai apertar option e vai lá na Play Store e vai ficar aqui, ó. Nos cartões, check card, até que o veículo seja duplicado. Simples e fácil a parte do amigo aí. Beleza? Agora, galera, eu vou colocar o cursor em cima da garagem de onde eu tirei o veículo, que foi aqui no andar da oficina e espero o Rafa cometer o suicídio e ir para os cartões check card. Aí ele me avisa. Assim que ele me avisar, eu vou clicar para entrar no andar da oficina. Já cliquei, deu a bugada, abro o menu de interação e cometo o suicídio. Exatamente. A gente vai restaurar fora da arena, em algum lugar aleatório aí, tá? Presta atenção aí. Agora, galera, o que eu vou estar fazendo? Veja como é que a sessão fica inteiramente bugada. Os carros empilhando um em cima do outro, explodindo, tá? Como eu estou como motoclube, eu vou abrir o menu de interação, venho no motoclube e vou solicitar a moto, tá? A Sanches, patrocínio, que eu sei que está dentro do meu centro de operações móvel. É a única, por isso que eu sei que é ela. Vou abrir o mapa e veja só, rapaziada, que insano. No lugar da moto, o que veio foi o veículo que eu saí para fora para a gente estar bugando junto com um amigo aí. Ele está invisível aqui na porta da arena, galera. A gente não vê ele, tá bom? E agora eu vou entrar dentro de qualquer garagem que esteja o veículo que eu quero duplicar. Então, eu vou entrar aqui mesmo na oficina da arena e vou pegar um veículo aqui. No caso, será o IC Futuraço. Veja que eu tenho uma placa personalizada, mas não necessita disso, tá, galera? É só para mostrar que a gente duplica com placas limpas. Chegou aqui fora, eu solicito o centro de operações móvel e espero ele chegar. Aproveite e me sigam lá no Twitter, rapaziada, arroba ccaverna74. É, porque em breve a gente estará sorteando mais uma conta aí, super milionária, que será feita o sorteio através do Twitter. Cheguei aqui, galera, na traseira do com. Veja a placa novamente, só para mostrar, que é uma placa personalizada. Eu coloco o seta para a direita aqui, ó, tá bom? Só isso. E o amigo que está lá nos cartões, Shaq Card, já pode deixar os cartões. Assim que ele deixar os cartões, automaticamente o carro é sugado para dentro do com. Ou seja, veículo duplicado, muito rápido e muito fácil. Olha a placa aí, galera. Final 222. Pegou a placa, a numeração, é, da Moto Sanches. Então, galera, mais uma vez, se inscrevam e aproveitem também e se inscrevam na nossa comunidade lá na PSN. Peçam ajuda e depois retribuam. Respeitem para serem respeitados. Estou esperando o meu parceiro Rafa entrar aqui para a gente terminar o glitch e o vídeo em grande estilo, tá? Deu a bugada aqui, que o armazém está cheio, a garagem, então eu substituo. E a gente já está aqui dentro. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado. Mais um método aí funcionando. É só vocês revezarem aí com os amigos aí. Beleza? Então, Rafa, mais uma vez, obrigado parceiro e tamo junto sempre. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E assim ficou pronto! Tchau, tchau! No, I...